Salve galera do canal Raflamelo, estamos de volta aí para o nosso pós-jogo empate amargo aqui no Maracanã, Flamengo 1, Grêmio 1 um Flamengo muito abaixo do que a gente costuma ver peço que você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e claro, se puder compartilhe aí o nosso canal para os amigos, para a família e já deixa aí aquele like, nós vamos analisar aqui Flamengo 1, Grêmio 1 o Flamengo foi até superior em alguns momentos, mas longe daquele Flamengo que a gente conhece de 2019, até mesmo Flamengo de 2020 gente, o Flamengo é o atual campeão carioca, é o atual campeão da Supercopa e da Recopa veio a pandemia depois da pandemia, eu não sei o que houve com esse time do Flamengo até venceu o Fluminense na final do Carioca, mas esses quatro primeiros jogos sem Jorge Jesus com o Dominic Torren, o time parece que está utilizando a segunda marcha falta muito para o Flamengo voltar a ser o Flamengo é isso que a nação espera, que esse time acorde, mude a postura o mais rápido possível hoje, para você ter uma ideia, nós vamos falar aqui primeiro, do início do jogo, em que o Flamengo teve várias oportunidades criou algumas jogadas, mas não chutou a gol eu não sei o que acontece será que nos treinos eles chutam? e nos jogos não estão chutando? então alguma coisa está errada os jogadores estão até comprometidos com o Domi tem a questão da adaptação é um catalão que treinou um time da Major League Soccer é ex-auxiliar técnico do Guardiola mas ele precisa ser o técnico e chamar a responsabilidade para ele o que a gente percebe é que o Flamengo está ainda tentando entender a filosofia do novo técnico quando eu digo Flamengo, são os jogadores, claro e aí amigo, não tem como, tem que matar a jogada finalizar o Renato Gaúcho veio aqui com uma proposta de jogo é claro, ele sabe, esse aqui não é o Flamengo dos 5x0 gente, o Flamengo dos 5x0 foi há mais de 300 dias atrás então é outro Flamengo só que quando o Flamengo foi para o intervalo numa jogada em que o PP fez aos 44 do primeiro tempo na ponta direita e chutou para o gol a bola foi morrer lá no gol do Diego Alves aquilo ali não acontecia o sistema defensivo do Flamengo como um todo não inspira confiança para a torcida e a diretoria está olhando tudo isso existe um scout mostrando o número o Flamengo até os 3 primeiros jogos estava correndo mais mas estava correndo errado então a percepção que eu tenho é que os jogadores estão tentando ainda entender qual é a filosofia de jogo de Domenech Torrent bom, aí o jogo acabou o primeiro tempo com um a zero Grêmio eu falei, agora é a hora de mudar a postura mudar a cabeça a vontade e o Flamengo voltou para o segundo tempo mais na raça do que na técnica e foi na raça que o lateral João Lucas veio numa jogada aqui na ponta direita e tomou o cartão amarelo e se lesionou posterior da coxa amanhã o garoto será reavaliado Domenech olha para o banco e chama René lateral esquerdo e coloca na direita o René eu vou dizer aqui para você não comprometeu mas você olha para o banco tem o Mateuzinho garoto Mateuzinho que estava no sub-20 voltou aos profissionais e aí você despreza o Mateuzinho que é jogador da posição de origem e foi assim que Jorge surgiu no Flamengo e muitos outros oportunidade bom logo depois o Domi fez uma mexida que eu não aprovei ele tirou o melhor jogador em campo até o momento que era o Everton Ribeiro para colocar o Vitinho com todo respeito ao Vitinho é muito esforçado já fez gols importantes no Flamengo mas hoje não fez nada e depois ele colocou Pedro no lugar do Gerson que também não contribuiu em nada uma mão amiga resultou no empate porque eu digo uma mão amiga o Zagueiro do Grêmio colocou a mão na bola teve a intervenção do VAR e foi certo foi pênalti pênalti marcado o Gabigol tirou um jejum de sete jogos com a camisa do Flamengo agora aqui vou falar mandar um recado para o Marcos Braz os dirigentes que trabalham no futebol chamam os atletas do Flamengo tem que conversar gente alguma coisa está errada e o Flamengo precisa acertar já por que que eu coloquei empate amargo você não pode desperdiçar dois pontos em casa o Flamengo em quatro jogos tem dois gols marcados gente nós estamos falando do atual campeão de tudo de 2019 e de 2020 então o Flamengo não pode perder três pontos em casa para o Atlético Mineiro não pode perder de 3x0 para o Atlético Goianiense venceu o Coritiba por 1x0 mas não convenceu a verdade é essa a gente comemorou aplaudiu a vitória a conquista dos três pontos e aí hoje um empate no finalzinho do jogo Gabigol de pênalti é perguntar para o Bruno Henrique o que está acontecendo Bruno o que que houve alguns outros jogadores também o que houve vamos acertar porque o tempo está passando e domingo já tem clássico contra o Botafogo no Maracanã às 11 da manhã então o que eu tenho para dizer para o torcedor rubro-negro é do jeito que está não dá tem alguma coisa muito errada acontecendo o Flamengo está se esforçando na base da raça conseguiu esse empate hoje porque o atleta do Grêmio colocou a mão na bola torcer para que o Flamengo volte aos trilhos logo encontre o caminho das vitórias e que seja domingo já contra o Botafogo porque o torcedor quer alegrias né e a gente sente que esse Flamengo não lembra o Flamengo vencedor já bem pouco tempo atrás é isso que eu tinha para falar para a nação rubro-negra nesse pós-jogo Maracanã aqui todo mundo finalizando os trabalhos se você chegou até aqui deixe seu like seu like ajuda demais o nosso canal estamos chegando a marca de 500 mil inscritos e nós vamos com certeza voltar a vencer e vamos conquistar os títulos no ano que vem agora é preciso correr contra o tempo acertar logo com o carro andando para que isso não aconteça a informação passada para a gente é que o lateral direito chileno de 32 anos Maurício Isla desembarca no Rio de Janeiro no próximo sábado e a documentação já está sendo preparada junto a CBF para que ele seja inscrito no BID Boletim Informativo Diário um grande abraço a todos saudações rubro-negras isso aqui é Rafa Flamelo